Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo E rapaziada, hoje a gente tá com um vídeo muito diferente então E mano, que eu curto bastante, rapaziada Tem vários canais aí, né mano, que eu assisto, né mano, um react aí, mano, eu acho muito legal E hoje eu tive a ideia de a gente trazer um react aí Já que a maioria aqui do canal gosta muito de conteúdo de moto, né, que eu tô ligado Eu sei que vocês gostam bastante quando eu mostro ACB, eu mostro alguma coisa sobre motos Vocês curtem, né mano, então isso aí é bem legal, beleza? Então a gente vai trazer hoje um react, mano, dos enquadros, rapaziada, isso mesmo Primeiro react aqui do canal, primeiro não, acho que já teve já Mas eu acho que teve outros, tá ligado? Eu acho que teve outros, ela faz muito tempo Então, vamos embora pra mais um então, né, pra mais um react, né, como já faz bastante tempo Então por isso que eu considerei que era o primeiro Mas, mano, vamos aí pro react, espero que vocês gostem dos enquadros de moto, mano Vamos ver aí, nunca assisti, assim, parei pra assistir, é react de enquadro de moto Tive a ideia, né, hoje, cara, eu vou gravar, mas enquadro de moto Vou assistir e vou também compartilhar com a galera Então espero que vocês gostem, deixe o joinha aí, se inscreva no canal E vamos ver se tem algum enquadro de moto aí com CB Twist Será que tem, mano? Tem, vai dar uma avisada aqui agora Então vamos embora Pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na XRace, é só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito, envie seu vídeo Um bom vídeo pra você e um abraço Rapaz, tô ansioso, hein, pra ver esse quadro, cara Olha, apareceu um videozinho aqui, deixa eu ver aqui, já dá uma pausa O vídeo a seguir é de cunho educativo E foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito Não incentivamos as ações contidas, né, nestas compilação, é isso mesmo Então vamos embora, vamos ver aqui Continuar aqui o react Vamos ver o que vai virar no nosso trecho ali A última vez que eu desci, ela original, ela fica pra dar 150 A CB, mano, a CB, CB Twist, ó, azulzona já O DMS é pra cortar, vamos ver Ó, o cara, cadê? O cara botou aqui, ó O motoca está... Não, o motoca testa a moto após instalar um escape esportivo Rodovia, São Paulo É, SP São Paulo 306 Em Iracemápolis Interior de São Paulo Então, mano, botou um escapezão aí na moto e foi testar, né Ih, rapaz Vamos ver Cara, mas que ganhou de rampada Esteve azar então, hein, mano Eita, ele viu de longe A cara já viu de longe Ó, dois policiais Parou de boa, né Parou de boa, porque normalmente o policial já vem Pode ligar? Já vem como? Boa tarde Não, essa aqui é do filho da minha mulher Entendi Pega para o documento da moto A moto, acho que eu tenho que mandar mensagem para ele mandar digital Não sei se eu vou com ele aqui Vocês podem ver da placa? Ixi, tá assim o documento da moto? Não? Nada, esse aqui é ele Ô, mano É vacilou, mano, hein Sem documento da moto Rapaz E ele não empina, juro Ficou louco, cara Tá raspando aqui Porque comprou no... Em base de colega Raspou Pra falar que ele tá empinando Mas não empina não A única coisa que ele rara É... Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi É... A placa da moto do cara tava raspada Ele falou pro policial Que o cara raspou o dono da moto Que eu acho que é do... Não sei o que da mulher dele Que ele falou E... O cara raspou a placa da moto Pra dizer que tava empinando Será? Será que é verdade? Não sei, hein Então, vamos ver Vamos ver aqui O filho tá indo É uma titã, mano Não Para Mano, olha isso aqui O cara cortou essa parte da placa todinha O suporte ali A rabetinha da placa Pra dizer que tá... O policial questionou o suporte de placa Raspado E o motoca informou Que o filho da sua esposa fez de propósito E que ele não sabe empinar Será, mano? Mano, quem é que fala um negócio desse Pra dizer que empina a moto Mas não empina? Mano, que tem cara de grauzeiro Essa moto aqui já, mano Ó O suporte de placa Raspado Torado Vamos dizer assim, né? Torado ali Com... O... 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 Como é? Esse... Como é que se chama o cara? Agora eu esqueci, mano Esse suporte aqui é o do Garupa Segura Tá ligado? Esse suportezinho aí É de grauzeiro, mano É de grauzeiro Vai botar o pezinho aí em cima Pra dar aquele apoio massa Não tem como Vamos continuar O que é isso aqui? Esse é um piscalerto que ele colocou A gambiarra que ele fez aqui, ó Ih, será que vai dar a ver? O piscalerto? Hum O policial tá sendo bem educado com ele O policial disse legal Tem uns policial que até embaça Até com isso aí, tá ligado? Com esse negócio do pisca alerta, cara Pois é, se a moto não vinha com isso Tem policial que já embaça Já quer, né? Multar a moto do cara O policial tá sendo bem educado Só que a minha já... Coloquei o punho da CB500 É direto, eu aperto aqui Eu vou falar pra você É melhor moto que um tiro Não é visada pra roupa Comprei pensando nisso É a MT-03 É a antiga É o motor É o motor doido Peraí Enquanto um dos policiais verifica A documentação Eles conversam sobre motos Por vários minutos É, mano O policial tá sendo bem educado aí Tem outra coisa O cara mudou No Brasil só vem Antigamente Agora eu ganhei uma CG do meu sogro Ele é o único dono A bolinha Já restaurei ela inteirinha Aquela primeira CGzinha A dele é 80... 87 Mas vai lá, filho Boa sorte Não é, chama atenção Entendeu? Mas assim, você não tá empinando Como é que você fala assim É um empino Não, eu não tenho empino não É empino Os colegas dele empinam Só que ele é embalo É embalo A minha não tem isso aí A minha tem escape também Esse escape da verdade O cara dele é ali O policial aqui Ele já tá ligado Que o cara Empina a moto Não tem como Não tem como O cara fazer aquilo Na arrebenta da moto E não empinar, mano Pra dizer que empina Não, não existe isso Então o policial tá sendo bem O policial viu Que a moto na área do cara É do filho da esposa dele Beleza Não teve nada demais Aqui na abordagem Então vai liberar Vai liberar de boa Mas não colou Essa do suporte da placa aí Depois que quebrar um pêmbro Quebrar um pêmbro Porque moleque novo Não pensa nisso Eu já tô velho Eu já penso Já penso Vou mais além Mas não é nada Mas tá bom Obrigado viu Bom trabalho Obrigado Bom trabalho É senhores Tomamos Um enquadro Que cara Gente boa Não deu muita nenhuma Pra mim Foi muita gente boa Muito Não Mó educação Nossa Que educação Que simpatia Ele contou Que tem várias motos Que simpatia Não deu muita GRS LED Rabeta Então dependendo Depende de cada um Pensei que na turista É titã Foi numa simpatia Deus abençoe O serviço da polícia Viado Se todos fossem assim Eu vou demais Ei Dá um pega pra capar Agora o bicho pega Passou? Com o meio de dinheiro Eita Olha pra aí Eita Mano na moral São Paulo Toma metro louco mesmo Tá idade Aqui em Pernambuco Tem muito Desses baguim também Mas São Paulo É um momento louco Na moral Tá doido Dois indivíduos Em uma moto Tentam Empreender Fuga Por um estacionamento De um shopping Mano Dentro do shopping Pensei que era na rua Em Itaquera São Paulo Vamos ver Vamos seguir Eu pensei que era na rua Mas dentro do shopping Quero ver como Esses caras vão sair Daí Opa Isso Mano Eita 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 Os caras desenrolados Na moto Viu né Os caras desenrolados Na moto Sai 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 Danado Um chuva acelando Na frente Mano na hora Ele saiu Agora ele saiu Eita Saiu Agora ele saiu Agora na rua Pai Onde é dentro do shopping Ainda Caramba Pegou 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 Os caras correram tanto Pra nada Amoral Os caras correram tanto Pra nada Na moral Não é torcendo Pelos caras aqui Mas Mano Não é maior Que tivesse entregado Logo Não tem como Não ia pegar Não tinha como Os indivíduos Viram que não Conseguiam Escapar E pararam No meio Da multidão A motocicleta Foi Recolhida Ao Pátio E todas as Medidas Administrativas Cabis Foram Tomadas É isso Ó Putanzona Coringão Aí ó Tampinha de combustível Aí Adesivo Coringão Polícia Já não gosta Disso Tá ligado Já dá ruim Transfusão Cara de blitz Lá na frente Eita Me levou até Mano O cara tá metendo Louco aí Ó Eita Lascou Meteu o louco Foi mal patrão Bom dia Tudo bem Bom dia Tudo bem Foi engraçado agora Ele Pô Foi mal patrão Essa foi boa Com certeza Tô atrasado Tem essa senhora lá no Rio Por isso que eu vim por aqui Entendi Então vamos ir respeitar a lei do trânsito Não Eita Só agora mesmo Que o motoqueiro fez Freio Na pressa Mas foi mal mesmo Não adianta não Se o senhor puder amamentar O senhor quer que eu não faça meu papel Como servidor público Como policial Não Eita O que o policial disse O senhor quer que eu Não faça meu papel Como servidor público E como policial Caraca Puffi pesado É porque Eu vendi meu carro Para um rapaz Um rapaz Encheu de multa E eu tô quase perdendo Minha habilitação Por causa disso Entendeu Aí eu tô tentando Ver o que ele faz lá Só para mim não perder O cara emprestou a moto O cara encheu de multa Né E aí Aí ele também vacilou Vou botar multa Para o cara lá Mano Transfere né Tem como transferir né Gabriel Vira o que eu tô com a esquerda Por favor É que vai recolher a moto Mano Vai pegar o Ai não tem como Aí foi puta na certa Ó Verificando se o chassi foi adulterado E olha aí mano Boa viagem Rafael Valeu Fatão Obrigado hein Ó Ó liberou Boa viagem Rafael Cheguei em casa Puxa lá a plaquinha Que lá tem um presente Para você Beleza Da Da companhia aí Tamo junto Ó O motão já saiu Aliviado Por não ter sido multado Ó não multou não Porém Algumas semanas depois Recebeu em sua casa A multa Num valor de 880 reais E 41 centavos Por trafegar Num acostamento Mano Já tô vendo O cara Chegou O cara Ali viu Caraca Ele não me multou De boa Quando foi algumas semanas A pancada veio Mano Presentaço 880 reais E ainda 41 centavos De troco Rapaz Não tem como Mano Não tem como O policial soltou Aquela Aquela Palafrinha ali Mano Já é Isso é o que? A polícia? Eita Passou o sinal vermelho Passou o sinal vermelho B.O. E a polícia aí É no Eu não sei se é São Paulo isso aí Mas tá Menor O carro O carro da Renault Eita Poxa Deu fuga Eita Comeu Lombardo tudo É dois caras Ou tá com uma mulher Parece que é em Londrina Isso aí Não sei se é um ligão É um ligão É um ligão Tá com a garupa Eita Chega a dar uma dor O cara passada na nobada Eita Carrega alguma coisa ali É uma mulher É uma mulher É uma mulher Que tá na garupa Vai ter que parar Não tem como não Não tem como não O indivíduo recebeu todas as multas sobre a Mano O cara levou 880 reais Porque passou no acostamento Imagina esse daí Véi As infrações cometidas E a motocicleta Sem placa A moto tava sem placa Mas foi recolhida ao pátio Todas as medidas Foi Tomadas Então é isso Mano Vacilou Manozão aí Rapaz Pro próximo Mano Tá muito massa Aqui Ó O motoca O motoca Para em um posto Na Vila Paraíso Em Guarulhos São Paulo Também A galera de São Paulo É vida louca Mano Logo antes de Iniciar O seu motovlog noturno Vamo lá Vamo ver Não Tô dizendo assim Vinda louca Mas tem uns Clemens e quadros É de boa Tá ligado Não tá fascinado demais Eita O policial viu logo Titãzinha Aí Cêzinha Qual que é isso pra mim? Tá envelopada Eita Isso aí é ignorante Isso dá pra ver Que é ignorante Remota a mão Viu cá Viu cá Que porra é essa aí O cara tá todo rasgado Tá louco A placa da moto Tá tampada A placa da moto Tá tampada E o cara Vocês perceberam Que o cara tá todo rasgado Vou voltar aqui Mais um pouquinho A calça dele A calça dele Tá rasgada Que porra é essa aí Na placa aí Caralho Que porra é essa daí Que porra Agora ele fez Uma cara de surpresa Mano Quando ele olhou pra placa Não sei se trollaram 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 ele Eu não sei cara Mas ele fez uma cara de surpresa Quando olhou pra placa Que porra é essa daí Que porra é essa daí Tá louco Tá louco Tá falando de porra Aí É pior aí hein Rapaz Vai pra delegacia Isso aí tem nem como Aquele dia vai ver que tá gravando. Vai pro pátio essa porra. Vai pro pátio. Vem cá, Zé. Vem cá. Pega o seu capacete aqui. Tá filmando isso aqui? Tá filmando, né? Vamos filmar aqui a sua placa. Pera aí. Ô, Diogo, pega o celular também. Eu vou filmar aqui também. Desliga aí. Pelo pátio. É montadinha, é montadinha. Mas é isso, rapaziada. Claro que eu não ia tirar o bagulho. Tá aí o trem de moto também. Mano, o pátio é só. É. O Motoka teve a sua CNH provisória cancelada. Mano, o cara tava de provisória, mano. Tu é louco. Eu lembro até hoje, no dia que eu tirei minha habilitação. Minha primeira, mano, provisória. Tu é louco. Eu andava tinindo, velho. Andava pinando pra não perder a habilitação. O cara perdeu, velho. Ele precisou realizar todo o processo para emitir uma nova. Uma nova. A moto também foi apreendida. Ele pagou quase nove mil, mano. Em multas e despesas de pátio para liberá-la. Eita, rasqueira. Nove mil conto. Tem moto de tudo que é gente, né? Mas é que é moto, mano. Só por Deus. Só, mano. Tá no pátio aí, ó. Caralho. Brincou de pega-fega já, hein? A fuga, a fuga. Tem cara de Rio, hein? Tem cara do Rio. Será que tá no Rio de Janeiro e São Paulo também? É, vai dar, vai dar, vai dar met. Vai dar met, velho. Olha o policial, mano. Vai dar met, velho. Que viagem esse policial aí. Acho que tem canal no YouTube, hein, mano? Deve ser aí. Ele vai bater. Caramba, velho. Esse é o QXR aqui. O policial tá XR aqui. Eita. O policial tá gostando. Calcione. Esse cara é louco demais, velho. Esse cara é muito duro. Vambora. Eu sei. Vai, bração. Que viagem, velho. Ei, polecião. Esse cara tá nem aí, mano. Ué, cara. Ele tá nem aí, velho. Eita, desceu, mano. E eu vou ali agora. Vai, Balonlarımo. Verdão. Verdão, perdão. Verdão. Você vai tomando. Eita, cara. U nadzieu. Tem rio abaixo mano, quer pular? Fulhou dentro do rio, os dois, os dois? O outro já se mandou pular, o policial não pulou não Dentro do córrego, marginal projetada Caramba velho, os cara é louco Vai Biri, até o final Fica ai Quer mais pra frente ali? Será que acha mano? Acho que acha mais não hein Os cara vazou Lá no final Biri, dá pra entrar? Lá no final? Hã? Ele não saiu ainda não, tá no rio Acho que ela tá entocada ai mano Com usa de time Mano, esse cara é louco velho Aí ele volta pra lixar, tem como escapar mais não Ó Eles fugiram pelas tubulações E galerias de esgoto Para... É o Tartaruga Ninja Para uma comunidade que fica do outro lado da avenida A motocicleta que estava com a numeração do chassi e do motor raspadas Foi recuperada e encaminhada ao DP Mas os cara não achou Não mesmo não hein mano Os cara ó Deu chato sumiço Deu um Tartaruga Ninja E vazou Vazou Indivíduo branco Aí deu um perdidão mesmo hein mano Que moto é essa velho? É uma cgzinha com painel digital mano Ó É dando pipoco Olha o guidom do mano mano Se é o guidom é o retrovisor É o retrovisor Aí deu ruim hein Toma Pari antes pô Pari antes pô Pari antes pô Tá doido é? Bora peça Toma na cabeça bora Pari antes pô Eu ia parar aqui Eu tô de levar a cotovelada meu amigo Tu é louco Você é doido é? Pari antes Eu vou saber se você vai parar não Eu pare antes pô Eu ia parar ali rapaz Eu ia parar ali rapaz Bora Vamo a cabeça bora Pra não separar você para onde pô Vai parar depois é? Eu ia parar ali na frente do carro Eu não ouvi o carro Que é? Cari aí hein Beleza Desculpa aí meu patrão Eu vou querer não Deu ruim aí hein Entrou o Zobácio Eu acho que tá com cheio não Toma Toma Eita sem habilitação Aí vacilou hein A gente tava mais engarupado eu acho O pessoal do Zobácio A gente tá com que isso Eu não sou eu não a moto Ainda não O marido da Zobácio O marido da Zobácio Vamo a Zobácio O marido da Zobácio O marido da Zobácio Um policial que também está sendo abordado Reconhece o motoca E informa para os policiais que ele é uma pessoa de bem Olha, eu vou dizer a tu, mano, é livramento, velho Na moral, mano Aí teve, na moral Aí ele ganhou a noite, velho Vamos ver E a Lagoa é perigosa, né? E a Lagoa é violenta, né? Eu não sou nem daqui, mano, porque eu risco não já Se eu me perdoe, quiser passar um passagem Tipo o meu tapete aqui na ponta verde, vamos lá Desculpa Que eu sei o que é o primeiro lá Obrigado, galera, que é o próximo O que é? O passarinho E aí, meu passarinho, beleza? Abaixa a mão Eu ia parar ali na frente, não ia correr, não Pra que correr, não? Variante, todinho Só parar de filmar O policial mandou ele parar de filmar O policial pediu para o motoca desligar a câmera Ele foi bastante orientado e liberado Sem multas Após apresentar um documento O quê? Um condutor habilitado para levar Para levar a sua moto Cara, eu tô ceguinho Tô vendo nem as letras aqui Isso é a placa de seguida Sem placa Deu ruim, hein? Aí eu já ia descendo da moto já, filho Correu, correu, correu Aquela ali Ó, os outros que ficou lá, eles livrou Por causa desse aí Se não fosse, ia sair enquadrado Aquele que tava sem a placa, velho Também Ó, jogou um objeto ali, você viu? Ó, o cara jogou alguma coisa no chão ali Vamos lá Eu acho que tava armado o bichão, hein, mano? Chega a brilhar, velho Ou era com alguma lotinha, né? Ó, jogou fora Os caras jogaram garrafa de vidro, mano Eu não sei se é uma bebida Os caras jogaram garrafa de vidro, mano Os caras jogaram garrafa de vidro, mano Não sei se é uma bebida Você é que vai pegar Ih, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu os caras Oh, eu acho que o Brasil, pai, já era Pegou ainda Dá pra passar, dá pra passar Dá pra passar Segura, segura e passa Segura e passa Seguindo pra do meu cidade, meu Pra do meu cidade Tá na porra, viu? Pensei que ia pagar Pensei que ia Pensei que ia perder os caras Só de novo É no governo Põe bronca aí O condutor Comete Diversas e frações Gravíssimas Aí Aí! O Campo de Ordão vai dar mano. Está quase no final da Campo de Ordão. Vamos para o Rio Flávio. Vai pegar o Rio Flávio. Rio Flávio. Mano, esse cara é muito louco. Vai pegar o Rio Flávio. Vai pegar o Rio Flávio. Estrada de Barra agora. Estrada de Barra agora. Estrada de Barra agora. Estrada de Barra agora. É, dos carrinhos sofrem mano da polícia. O buraco é tudo. Eu acho que agora já era. Eu acho que neste momento os indivíduos somem. Mas não por muito tempo. Eles são avistados por uma ou outra equipe. Entrando em uma residência. Ihhh. 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 Deu ruim hein. Deu ruim. Ihhh. 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 Meu filho não é bambido. Seu filho jogou até garrafa na viatura. Seu filho jogou até garrafa na viatura. Seu filho jogou até garrafa na viatura. Tá filmado o que ele fez. Tá filmado. Tá filmado. Tá filmado. Vê o que tá acontecendo aqui, eu fico filmado. Mãe, na moral, mano, assim A gente sabe que mãe é mãe, né, mano Mas, assim, cara Nessas alturas aí A mãe já sabe que o filho fez merda Tá ligado Primeiro, correu da polícia Segundo, jogou garrafa na viatura Né, daí você já Já tira daí Né, cara, assim Eu sei que amor de mãe é incondicional Né, não tem, né Sem explicação, mas, cara O cara protegeu o filho Numa coisa que ele fez errado Vamos conversar, sentar, ver, né, mano Se for Vai pra delegacia, lógico que vai Acompanha, vê o que é que pode Mas, aí é bronca Aí ela já queria livrar a moto Já queria dizer que o filho não é ladrão É complicado Controla-se, esposa Seu filho tá errado E, ó, orienta o seu filho Vai levar o jamais da força O pirária tá resistindo aí, né, mano Aí não tem como você não... O policial não... Não partir pra agressão, tá ligado Pegar a força e tal O cara não ajuda Os dois foram conduzidos ao DP Onde o condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica Eu sabia Foram levar... Lavrados diversos outros atos de infração De trânsito E a motocicleta foi recolhida ao pátio Após a confecção do BO Os dois indivíduos foram liberados É, mano Não vai dar em nada Só a moto foi recolhida Depois o pai vai lá E a mãe Tira a moto Paga o que tem que pagar E o filho tá na rua de novo Com a motoca bebendo novamente E... Já viu, né, rapaziada? Na moral Gente, cuidado com isso aí, rapaziada Na moral, mano Se for beber Não dirija Não pilota Tá ligado? Fica de boa É, evita essa parada Mas a galera não tá ligada Evita louca bem Pessoal direito, não Vocês já perceberam que as Titan Tá no topo, mano Da linha Tá no topo da lista, mano De motos Pra esse tipo de coisa Na moral É só Titanzinha É aquela CG99 É... As montadinhas É o que a galera, né Tá pegado Tá no topo aqui, mano Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, o vídeo foi um pouquinho longo Mas eu quis fazer um react bem, mano Completo aqui pra vocês Das fugas aí Se vocês quiserem A parte 2 A gente pode tá trazendo aí pra vocês Né, mano E espero que vocês tenham gostado de coração Beleza? Tamo junto E vejo vocês aí no próximo vídeo Valeu Falou E fui